A, B, Ande, B A, B, E, 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 E euch assim, fala eu vou passar embora eu vou passar embora eu vou passar embora vou passar embora Tzezimbossi no borsi, fazeim tade me tulosu Diploma mizote simmi conti, vola boi ou non fongam kondi Ze asa tonu jabimeti a condisonnominazi ma homey Hey 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 Para gongalana na mandantu pa vi Izini renga nane pa ma hematavi Carama kureli na asu vasar Izini renga nane pa ma vitarra quala vunpas imbola quala vunpas imbolaf Vê-lua Vê-lua Tô no tamborzão, rola, a mulherada gosta